Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4 O homem de Deus colocou essa água aqui, eu já agradeço de coração, mas se puder colocar normal sem ser gelada, eu agradeço de coração. Capítulo 4, versículo 12 de Atos dos Apóstolos E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há. Dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indultos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Deus. E vendo eles, que o homem que fora curado nada tinha a dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair para fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo Que havemos de fazer a estes homens, porque todos os que habitam em Jerusalém é manifesto por eles. Foi feito um sinal notório, e não podemos negar, mas para que não divulgue mais entre o povo, ameacêmo-los, para que não fale mais nesse nome, ou em lugar, não se fale mais nesse nome, A homem algum, e você diz amém. Tome seus assentos. O que está acontecendo, é que Pedro e João, foram levados a mais alta corte de Israel, ao Sinédrio, por ter feito bem a um homem, que estava paralítico, na porta do templo. Pedro, está sendo agora questionado diante da maior corte de Israel, que tinha autorização dada por Roma, de inclusive levar uma vida à morte. Fato é, do capítulo 8 do livro de João, que a mulher que foi pega no ato de adultério, eles levaram aquela mulher até o sinédrio, e baseado no que a lei de Moisés dizia, a lei também foi aplicada. Toda pessoa que for pega no ato de adultério, deve ser apedrejada até a morte. Mas você vai ver que o sinédrio, tinha autorização, que se fosse para comparar, poderia se comparar ao STF, a Suprema Corte do nosso país, a última instância. Eles tinham poder de levar alguém à morte. E Pedro e João, estão diante da Suprema Corte daquela época, por fazer o bem a alguém. Está vendo um pouco da disparidade? Eles estão sendo levados à Suprema Corte, por fazer o bem, a um homem que vivia, anos e anos, na porta do templo, pedindo esmola. Anos e anos, mendigano, pedindo às pessoas que entrassem no templo, pedindo esmola. Aí você vai observar, que Pedro e João, está indo ao templo, às três horas da tarde, na hora nona. Olha que coisa interessante. Quando eles chegam ali, na porta do templo, Aquele coxo olha para ele, como fala para qualquer outro que entra dentro daquele templo. Por quê? Aquela posição dele, que ele está na porta do templo, é estratégica. Porque ele sabe que as pessoas estão indo ali para adorar a Deus. Orar a Deus. Olha a mente do coxo. Como alguém, se diz que vai adorar a Deus, e não vai me ajudar. Será que a consciência dessa pessoa não vai doer? Ele, com condição de me ajudar, e vai passar por aqui, sem olhar para mim? Era estratégico a estadia dele na porta daquele templo. Mas, em compensação, você vai ver que aquele homem está na porta do templo, recebendo ajuda. Sim ou não? Só que tem um detalhe. A ajuda que ele recebia, não tirava ele dali. Pelo contrário, deixava ele da maneira que ele se encontrava. Não pegou? Nem toda ajuda te ajuda. Tem ajuda que vai vir para você, que vai deixar você do jeito que você se encontra. Ela não te melhora. Ela apenas coaduna para deixar você aonde você está. E eu vou falar, não se espante. Existem pessoas que colaboram para isso. Existem pessoas que vão lhe ajudar. Mas, vai deixar você, a ajuda que ela vai te dar, vai deixar você aonde você se encontra. Existem ajudas que não te ajudam. Elas podem te parar e você nem percebe. Eu sempre uso o exemplo daquela corredora do ano de 1986. Se você não viu ainda, você coloca em casa a corrida dos 10 mil metros. Ela está no YouTube. Ela é a última corredora. Todas já passaram. Ela tem um bonézinho branco. Ela tem um shortinho branco. Ela tem um tenizinho branco, uma meia branca. E ela está cambaleando. Todas as pessoas que estavam dentro do estádio percebiam que ela ia cair. Então, vem uma junta médica com médicos e enfermeiros e tenta segurar ela. Ela vai e diz para toda junta médica, mesmo sem força, ela diz assim, não quer ajuda. Depois de um tempo, quando ela atravessou a linha de chegada, olha que coisa interessante. Ela sabia que não dava mais para vencer. Porque ela era a última. Quando ela se recompôs, fizeram uma entrevista com ela e perguntaram a ela. Por que quando a junta médica quis ajudar você, você rejeitou a ajuda dos médicos? Ela disse, porque se eles me ajudassem, eu não chegava. Tem ajuda que pode impedir você de chegar aonde você quer. Tem ajudas que podem neutralizar você. Eu vejo gente que vai moldar a sua vida em prol de uma ajuda que recebe. Ajuda, ela deve ser um alívio momentâneo. Mas ela não pode te neutralizar ali. Ela não pode deixar você ali. Você vai observar que ele está naquela porta pedindo ajuda. Aí você quer ser melhor do que você mesmo. É você olhar para amanhã e falar, o de hoje é melhor do que o de ontem. E o de amanhã será o melhor do que aquele que está vivendo agora. Quando você tenta ser melhor do que você, você vai melhorar a cada dia. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser renovados de glória em glória. Dia após dia. É o dia passando e você sendo melhor. É o ano passando e você sendo melhor. Quer ver uma coisa? Olha para 2021 e veja 2022. Você é a mesma pessoa? Você piorou como pessoa? Ou você melhorou como crente, como marido, como mulher, como pai, como filho? É você que escolhe como vai ser você. Faz uma reflexão da sua própria vida. E vê se as pessoas com que você anda te melhoraram ou te pioresaram. Veja as pessoas que você escolheu para andar com você depois que você entrou para a igreja. Observe se elas te deixaram mais espiritual ou se deixaram você mais carnal. Observe se elas melhoraram o seu caráter ou se seu caráter piorou depois que você esteve com elas. Você tem que agregar coisas melhores na sua vida. A verdadeira ajuda, ela agrega valores na sua vida. Ela agrega valores no seu caráter. Eu vejo pessoas que vão moldar a sua vida através de uma ajuda que recebe. Quer ver uma coisa? Tem gente que não vai cursar uma profissão, não vai cursar uma faculdade, não vai terminar os estudos, não vai tentar ser alguém melhor na vida por uma ajuda que recebe. Eu vejo o governo hoje dando 600 reais para a população. E olha que eu sou a favor do governo. Mas olha para cá, tem gente que vai moldar a sua vida em cima de 600 reais e não vai fazer mais nada nela. Sua vida ficou, por causa desses 600 reais você não pensa em ter uma casa, por causa desses 600 reais você não pensa em ter um carro, por causa desses 600 reais você não pensa em fazer na faculdade, porque você moldou a sua vida em cima dessa ajuda. Então essa ajuda não te melhorou, essa ajuda estagnou sua vida. Existem pessoas, olha para mim, as pessoas verdadeiras que chegam na sua vida, não é aquela que te ajuda a ajudar você a permanecer aonde está. É aquelas que vão tirar você da onde você se encontra. Oh glória! Pedro chegou na porta daquele templo e ele disse, dai me esmola. Pedro disse, eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho isso eu vou te dar. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Em nome de Jesus, olha. Observe, que a palavra de cura foi liberada, sim ou não? Mas ele ainda continuava no chão. Baixinho um pouquinho, baixinho. Ele ainda continuava no chão, sim ou não? Aí o texto diz que Pedro estende a mão. Olha para mim. A palavra já tinha sido liberada. A cura já tinha sido liberada para ele, mas ele ainda continuava lá. Tem coisas que Deus já fez na vida de uma pessoa, mas ela precisa de alguém para que essa ajuda seja completa. Pastor, me mostra isso na Bíblia. Lázaro não foi ressurreto por Jesus, sim ou não? Quem tirou Lázaro de dentro do sepulcro foi quem? Jesus. Mas quem é que desatou Lázaro? Os discípulos. Então ele estava ressuscitado, mas estava com a atadura do alto da cabeça até a planta dos pés. Jesus disse, ressuscitar sou eu que ressuscito, mas desatar Lázaro da atadura é vocês que vão desatar. Quer ver uma coisa? Quem torna uma pessoa perdida e salva é Jesus, mas quem torna essas pessoas discípulas de Cristo é a igreja. Então Jesus faz a parte dele que é salvar. A igreja faz a parte dela que é discipular. Oh glória! A parte que é para Deus fazer, Deus vai fazer. E eu vou profetizar aqui, que as pessoas que Deus vai colocar do seu lado vai mudar você. As pessoas que Deus vai colocar do seu lado vai melhorar você. As pessoas que Deus vai colocar do seu lado vai transformar. Oh glória! Eu vou falar, é melhor, olha para cá, eu prefiro uma mão sem dinheiro que me tira do lugar que eu estou, de uma mão com dinheiro que me deixa onde eu me encontro. Deus vai colocar a mão certa para te ajudar. A Bíblia vai dizer, só se puder deixar daquele jeitinho, a Bíblia vai dizer que Pedro vai pegar ele pela mão. e quando pegou ele pela mão, a Bíblia diz que os passos dele se firmou. Abre só mais um pouquinho do retorno, os passos dele se firmou. Aí a Bíblia diz que ele foi para dentro do templo e começou a adorar e começou a adorar e a louvar ao Senhor. Pegou não? Enquanto ele recebia no templo, na entrada do templo, ele só ficava recebendo esmola, mas não entrava, porque quem está fora não adora, só pede. É você que decide quem é você aqui dentro. Talvez você está sentado nesse banco, mas não é alguém que adora, você só vem para pedir. Me perdoa, você está aleijada espiritualmente. Se Deus é para você apenas alguém para pedir, você só está no Evangelho pelo que Deus dá. adorar, mas quando você sai da porta no sentido espiritual, você entra e começa a adorar. Aprenda isso. Você não vem para cá, baixinho, você não vem para cá para Deus dar um culto para você. Você vem para cá para prestar um culto a Deus. Então é você que adora. É você que abre a boca e louva. É você que abre a boca e glorifica. Agora olha para mim. Só que o que Pedro fez e João fez foi notório. Eu vou falar uma coisa muito séria. Pedro e João não tinham um reão no bolso, mas tinha Jesus na alma. Agora olha para cá. Tem gente na igreja que está igual aquele coxo. Não sabe o que pede. O que ele estava pedindo? Dinheiro. Mas do que ele precisava? Saúde. Você entende quando a Bíblia fala, pedis e não recebes porque pediu mal? Deus não te dá o que você pede. Deus te dá o que você precisa. Será que aquilo que você está pedindo é o que realmente você precisa? Tem gente que está me ouvindo aqui que às vezes está com a vida espiritual dizimada. Acabada. A glória está descendo e ele está pedindo porta de emprego. O que adianta Deus te dar uma porta de emprego? E se tu morrer com a porta de emprego aberta, com a vida vazia, tu vai para onde? E se Deus te der uma cura aqui agora do corpo? E se a trombeta soar? Você com a vida toda desregrada, mas com o corpo curado? Você acha que tu sobe? Você lembra quando Deus curou o paralítico? Quando Deus perdoou aquele paralítico que foi colocado pelo telhado? Jesus disse, perdoados estão os teus pecados. Aí o fofoqueiro que estava dentro da casa perguntou assim, quem é ele para perdoar pecado? Jesus disse, o que é mais fácil para o filho do homem? Dizer a esse paralítico, perdoados estão os seus pecados? Ou dizer para ele, levanta e anda? Sabe o que Deus falou comigo? Sabe por que primeiro eu perdoei o pecado dele e não curei o corpo de imediato? Porque o que adianta eu curar o corpo e deixar a alma doente? Deus está dizendo, primeiro eu quero sarar a sua alma, depois eu vou curar o seu corpo. Eita glória! Isso é prioridade. É Deus entrando dentro de você e fazendo uma limpeza. Quer ver uma coisa? Olha para cá. Por que você vem na igreja? E toda vez que você vem na igreja, você fala assim. Rapaz, eu gosto de ir no culto. Porque toda vez que eu volto da igreja, eu volto leve. Eu sinto uma... Eu sinto que eu voltei diferente para casa. Sabe o que está acontecendo? É que quando eu vou pregando, ou o pastor vai pregando, se cumpre João 15, 3. Pela palavra que vocês estão ouvindo, vocês estão sendo limpos. Agora, por que Deus te limpa enquanto você ouve a palavra? Principalmente você que não é crente. Porque Deus não pode entrar numa casa suja. Então ele limpa para que ele possa entrar. Mas por que quando sai daqui, por que você quando sai daqui, mesmo com a casa limpa, passa 3 dias, 4 dias, você está querendo ficar depressivo. Você está pensando em se matar. Você está triste. Embora a casa está limpa. Embora Deus preparou o terreno, mas você saiu daqui sem Jesus. E o diabo não respeita a casa limpa. O diabo respeita a casa ocupada. Oh glória, Jesus quer entrar na sua alma. Eis que estou a porta e bado. Se alguém ouvir a minha voz e deixar eu entrar. Eu entrarei na sua casa. Eu me alegrarei com ele. E eles se alegrarão. Oh glória. Cadê você que vai abrir essa boca para dar glória para Jesus de nós? Agora, olha para cá. Você sabe por quê? Vão levar ele para prender ele? Eles? Por fazer o bem. Acredite. Você tem que entender que no evangelho, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. No evangelho, pegue isso aqui. Não sei se é muito para a sua mente. No evangelho, você vai sofrer as consequências por fazer o bem. E você pode sofrer as consequências por fazer o mal. As consequências por fazer o errado é você fazer e não se arrepender. Você pode ter uma consequência eterna. E ainda Deus castigar você pelo que você faz de errado. E os outros é você fazer o bem e alguém dizer assim, vai começar a perseguir você pelo bem que você fez. Porque Pedro não está indo para a cadeia porque foi pego em adultério. Pedro não está indo para a cadeia porque falou mal de alguém. Pedro não está indo para a cadeia porque roubou alguém. Pedro está indo para a mais alta corte de Jerusalém porque fez o bem. Eu vou falar. Só que olha para cá. Quando quiseram prender ele, disseram assim, com que poder tu fez isso? Com que autoridade você fez isso? Ele disse, o poder que nós usamos foi daquele que vocês crucificaram. Que vocês mesmo mataram, mas Deus deu testemunho dele ressuscitando ele ao terceiro dia. Glória, eita glória. Eu vou falar só da glória se tu pegar. Você vai ver, eu vou falar. Tem gente, irmão, que para esconder a verdade faz de tudo. Quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, sabe quem guardava ele? A mais alta tropa dos romanos guardava o túmulo de Jesus. Era como se fosse o pop do Rio de Janeiro. Estava na porta do túmulo. Mas quando o anjo do Senhor sentou na pedra removida. A Bíblia diz que os soldados romanos ficaram com a perninha assim, tremendo. Oh glória. Foram eles que foram testemunha que a pedra foi removida. E o grandão da galiléia já tinha saído dali de dentro. Oh glória. Ali ele ressuscitou para sempre. Olha para cá. Foram eles que viram. Aí sabe o que aconteceu? Foram eles que disseram. Eu vi o anjo remover a pedra para as autoridades. As autoridades chamaram os homens de Jerusalém e falaram assim. Aqui eu estou pagando vocês. Para que vocês disseminem. Que Jesus não ressuscitou. Os seus discípulos roubaram o seu corpo. Tem gente que vai querer transformar a verdade em mentira. Mas eu vou falar. Só dá glória para se tu pegar. A mentira não bate continência para a falsidade. A mentira não bate continência para a fofoca. A mentira não bate continência para a vaidade. Mas a mentira bate continência quando ela vê a verdade chegando. Oh glória. Oh glória. Eu vou falar. Dá uma olhadinha para o teu irmão. Fala assim. A mentira pode até chegar na frente. Mas a hora que a verdade chegar. Ela vai ter que abaixar a cabeça. Cadê você que vai abrir essa boca para dar glória? Para Jesus de Nazaré é a profeta. Aí você vai dizer assim. Eu vou sair da igreja. Porque Deus sabe do meu coração. Só estou na igreja fazendo o bem. Varri a igreja. Porque amo estar na casa de Deus. E estão dizendo que eu estou varrendo para me amostrar. Estou fazendo algo em prol do evangelho. Estão dizendo que eu estou fazendo por interesse. Olha para cá. Satanás sempre vai achar uma boca. Para tentar desestimular você. Oh glória. Você tem que decidir. Se vai olhar para o que os outros falam. Você vai continuar olhando para Cristo. Se você continuar olhando para Jesus. Você vai chegar aonde Jesus quer que você chegue. Se você ficar olhando para a fofoca. Se você ficar olhando para a calúnia. Se você ficar dando crédito à opinião. Você vai retroceder. Quer ver uma coisa? Eu chamar você de homem de Deus. Garante que você é homem de Deus. Porque eu estou vendo de você o que você me mostra. Mas não quer dizer que aquilo que eu vejo de você. É de fato quem você é fora dos meus olhos. Então o que determina quem você é. Não é o que falam de você. É o que Deus sabe ao seu respeito. Então esquece o que falam. E fica com o que Deus sabe. Gente querendo desistir da fé por causa de pessoas. Eu fazendo o bem e sofrendo isso na igreja. Ei. Jesus só fazia o bem sim ou não. Foi chamado de endemoniado e pecador. Agora o que mais me chama a atenção. Quem falou isso de Jesus não foi um ímpio. Foi os líderes religiosos. Gente que mexia com a palavra. Você tem que aprender que nem todo mundo que está no meio dos trigos é trigo. Você tem que saber que nem todo mundo que está no meio das ovelhas é ovelha. Você tem que saber que nem todo mundo que está no meio dos verdadeiros é verdadeiro. Tem joio no meio do trigo. Tem bode no meio das ovelhas. E tem falso no meio dos verdadeiros. Oh glória. Eu vou voar aqui hoje irmão. Eu estou sentindo a presença do grandão da galiléia. Cadê você que vai abrir a boca para dar aquele glória? Que deixa Jesus feliz e a capetada nervosa. Vai abrir a boca para dar a glória? Ou vai ficar de boca fechada a varoa? Cadê você que vai adorar? Cadê você profeta? Olha para mim. Pedro foi preso sabe por causa de que? Por fazer o bem a uma pessoa. Só que tem um porém. Pedro disse assim. O poder com que usei não é meu. O nome com que eu curei não é meu. Não foi curado em nome de Pedro e nem de João. Foi no nome de Jesus. Aí calou a boca deles. Eu vou falar. Podem até tentar armar contra você. Mas Deus vai te dar a palavra estratégica na boca. Eita glória. Eita glória. Eu vou falar. Não podia dizer que o milagre era falso. Porque o camarada que era palarítico estava andando na frente de todo mundo. Eita glória. Não, não. Vamos pegar ele porque o milagre é falso. Mas como é que vai dizer que o milagre é falso se a perninha do paralítico está certinha? Como é que vai dizer que é falso que ele não anda nem mais mancando? Agora ele está andando correndo na presença de todo mundo. Oh glória. Oh glória. Eu vou falar. Eita glória. Se tu não der glória eu vou parar agora. Sabe por quê? Quando Pedro mandou ele levantar, ele firmou. É Deus dizendo. Eu já sei o que vai acontecer lá na frente. Então quando tentaram e questionaram o que eu fiz através da sua vida. Sabe por que o paralítico não vai voltar a sentar na cadeira de roda? Porque aquilo que eu fiz é através da sua boca. Eu vou sustentar. Eu vou manter de pé. Para calar a boca do fofoqueiro. Quando eles pensarem que é mentira, Deus vai dizer, mas o milagre está de pé. Eu vou falar. Se tu não der glória com isso aqui. Pastora, por causa daquela bondade, sabe aonde Pedro foi fará? Diante da mais alta? Da mais alta? Pedro agora está pregando para quem? Pegou não? Eita, agora de um jeito ou de outro. Deus vai te colocar aonde Ele quer. E quando tu chegar lá, tu vai pregar. Quando tu chegar lá, tu vai abrir a boca. E Satanás vai olhar e vai dizer assim. Ih, dei um tiro no pé. Eu pensei que ia fazer o mal e ele está pregando. Ela está pregando. Oh, Glória. Enquanto estão pensando que estão te colocando numa audiência para te condenar. Você está abrindo a boca e está pregando para juiz. Está pregando para desembarcador. Está pregando para presidente. Está pregando para senador. Aonde Deus te colocar, você será o instrumento. Satanás vai dar um tiro no pé. Porque homem de Deus. Não importa onde ele esteja. Os princípios pela qual rege a sua vida não se perde. Ele vai abrir a boca e vai pregar. Eita, Glória. Se você parar para conversar comigo. A cada 20 palavras, 10 palavras. Uma tem Deus no meio. Não tem como estar dentro de mim. Está arraigado na minha mente. Oh, Glória. Aonde você chega, você quer falar daquilo que você vive. Aonde você chega, você quer colocar sua essência para fora. Oh, Glória. Oh, Glória. Se tu não der Glória, eu vou parar agora. Aonde Deus falou que queria colocar José. Não foi no Egito? Sim ou não? José não seria governador do Egito? Sim ou não? Olha para cá. Olha a estratégia de Deus. Olha a estratégia. Quero colocá-lo no Egito. Vai ser meu governador lá. Aí Deus vai colocar um sonho dentro de José. Aí José não aguenta e conta. Reuniu a família. Eu vi o sol e a lua e 11 estrelas se curvando diante de mim. Ele tinha 17 anos. Aí os irmãos dele falaram assim. Você é maluco? Como é que um menino de 17 anos, a nossa família vai se curvar diante de você? Presta atenção, menino. Pegue isso aqui. Quem deu aquele sonho para José foi quem? Os irmãos não zombou? Mas José acreditou. Aprenda. Agora, existem coisas que Deus vai te dar que cabem dentro da sua fé. Mas não vai caber no ouvido daqueles que te ouvem. Agora, olha para mim. Eles não zombaram de José? Não quis matar José? Sim ou não? Agora, pega isso aqui. Se eles disseram no início que José estava louco, que era um menino sonhador, então, por que quiseram matar ele, se não acreditaram naquilo que ele falou? Aprenda. No fundo, eles acreditaram. Só que eles não queriam aceitar o que Deus iria tornar José. Tem gente que zomba do que você prega. Tem gente que zomba da maneira que você canta. daquilo que você faz. Mas no fundo, no fundo, sabe que Deus é com você. Eita glória. Eita glória. Eu vou voar aqui hoje. Pega na mão dessa pessoa que está ao seu lado e diga assim, segue firme. Porque no final vai dar certo. O grandão da Galiléia está no controle. Oh glória. Eita, eu estou todo arrepiado. Olha para mim. O sonho era de Deus. O projeto é de Deus. Mas Deus está dizendo. O sonho vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. Mas o processo você vai ter que passar. Oh glória. Vai ter venda. Vai ter cova. Vai ter cisterna. Agora, olha para mim. Jogaram José dentro da cisterna. Assim ou não? Mataram ele? Por que? Se a cisterna estivesse cheia de água, morria afogado. Mas quem cavou a cisterna foi os homens. Mas quem enchia ela de água era o céu. E da onde desce a chuva? Aí Deus está dizendo. A pá é de vocês, mas a chuva é minha. Quer ver uma coisa? Lançaram o Daniel dentro da cova dos leões. Sim ou não? Os leões comeu Daniel? Sim ou não? Aí Deus falou comigo assim. Meu servo. Quem é que fez a cova? Eu falei. Os homens. E quem é que criou os leões? Aí eu falei. Deus falou comigo assim. Sabe por que José? Sabe por que Daniel não morreu? Eu falei. Por que? Porque eu deixei o adversário abrir a cova. Eu só não deixei os leões abrirem a boca. Oh glória. Cadê você que está entendendo essa palavra aqui hoje? Vai abrir a boca para dar glória? Ou vai ficar de boca fechada? Deus não vai te levar do processo. Agora olha para cá. Quem é que vendeu José? Seus e? Venderam ele para uma caravana de ismaelitas por 20 moedas de prata. E aquela caravana estava indo para onde? Para o E? E aonde Deus queria honrar José? E para onde venderam ele? Olha o pensamento dos irmãos. Vamos vender ele? Que pelo menos ele nunca mais volta. Só que ao invés deles pensarem que estava prejudicando José. Estavam levando José justamente para o lugar que Deus ia honrar ele. Tem gente que está pensando que está te prejudicando. E está empurrando você mais para perto do lugar que Deus vai te honrar. Eita glória. Você está pegando essa palavra aqui hoje? Eita glória. Eu vou falar só da glória se tu pegar. Tem gente que se tornou conhecido no lugar por causa de uma fofoca. Tem gente que se tornou conhecido no lugar por causa de uma catástrofe. Tem gente que se tornou conhecido por causa de um tombo que viralizou. Tem gente que se tornou conhecido por causa de um maus trato que sofreu. Deus tem os seus meios de usar a quem ele quer. Da maneira que ele quer. E levar você aonde ele quer. Do jeito que ele determinou. Aí Pedro ouviu a boca e disse. Mas em nenhum outro nome há salvação. E debaixo do céu não há outro nome. Pelo qual devamos ser salvo. A não ser Cristo Gê. Vou te dar um... Olha pra cá. Vou te dar aqui um ensinamento. Como Deus abriu meu entendimento, quero abrir o seu. Aqui você prega sobre a idolatria sem citar nome de ninguém. Em nenhum outro nome há salvação. Aí você diz. Não tem outro nome. Debaixo da terra pela qual se achegamos a Deus. A não ser o nome de Cristo. Você está pregando contra qualquer outro Deus. São Jorge não te leva a Cristo. Pedro não te leva a Cristo. Maria não te leva a Cristo. Elias não te leva a Cristo. Só tem um nome que te leva. Ou seja, não te leva a Deus. Só tem um nome que te leva até a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém vai ao paz se não for por mim. Eita glória. Eita glória. Não pegou? Olha que coisa interessante. Você, homem de Deus. O Senhor leva as pessoas até a Cristo. Mas só Cristo leva essas pessoas até a Deus. Oh glória. Eu posso levar o Emiliano até a Cristo. Mas só Jesus leva ele até a Deus. Porque eu sou o caminho. Porque todo o caminho. Todo aquele que não anda nesse caminho está errante. Eu sou a verdade. Porque toda a verdade que não se baseia na minha é mentira. Eu sou a vida. Porque todo aquele que vive fora de mim não está vivo. Está morto em seus pecados e delitos. Eu vou falar. Eles falaram assim. Qual é a estratégia que a gente vai usar? Para parar eles. Aí o texto diz no verso 13. Como que a gente vai parar eles? Se o paralítico está andando em anotório na frente de todos. Vou falar, hein. Olha para mim. Deus levantou aquele paralítico através de quem? De Pedro e Ju. Então aquele paralítico levantado é frutos e obras. Olha para mim. Estão tentando prejudicar você, não é? Só que as suas obras falam por si só. Seu histórico de vida fala por si só. Sua conduta fala por si só. Seu testemunho fala por si só. O que Deus está fazendo através de você fala por si só. Eita glória. Eu vou falar aí só da glória se tu pegar. Aí sabe o que é que falaram para eles? E a Bíblia diz que ameaçando eles disseram assim, ó. Eu digo a vocês, não fale mais nesse nome para outra pessoa. Aí Pedro disse, vê se isso é misto. Obedecer a vocês ou obedecer a Deus? Entre obedecer aos homens e obedecer a Deus, nós continuaremos obedecendo a Deus. E nesse quesito, vamos desobedecer os homens. Eu já falei. Eu obedeço todas as autoridades. Porque elas são constituídas por Deus. Romanos 13. Mas desde que o que elas me peçam não venha infringir na minha fé. Teve um deputado aqui do Rio aqui chamado Atila Nunes. Vocês conhecem? Conhecem, né? Sabe do projeto dele? O projeto chamado Assédio Religioso. Você sabe? Se você não sabe, passou, tá? Em primeira instância já passou. Só que foi engavetado. As eleições chegou, engavetou o processo. Pode ser julgado depois das eleições ou no ano que vem. Se esse projeto passar, está proibido de você entregar um panfleto para alguém. Está proibido de a gente chegar aqui, abordar alguém e dizer, Jesus te ama. Esse mesmo cidadão está processando um pastor aqui de Niterói chamado Felipe Valadão. Só porque o Felipe Valadão disse em praça pública, Eu profetizo que aqui em Niterói todos os centros espíritas serão fechados em nome de Jesus. Ele entrou no processo no Ministério Público e está processando o pastor Felipe Valadão e quer meio milhão de reais. Olha pra mim. Ele já trouxe a lei pro município. Agora quer trazer a lei para a esfera estadual. E se um representante chega lá dentro, traz a lei em esfera federal. Aí é pro Brasil todo. Deixa eu te falar uma coisa. Alguém aqui quer pregar num país onde o evangelho é proibido? Sim ou não? Agora, quem é que faz essas leis? Quem é que faz? É Deus? É Deus ou quem a gente escolhe? Então o culpado é Deus ou é você ou eu? Como é que você consegue reclamar de algo que você mesmo escolhe? Acabou, Glória. Como é que você consegue reclamar de algo se você mesmo escolhe? Eu vi um menino agora, está no YouTube pra quem quiser ver. Um venezuelano de sete anos chorando e dizendo. Estou há dois anos sem comer carne. Ele tem sete anos de idade. Eu fiquei pensando. A culpa não é dele. A culpa foi de quem escolheu o líder. E quem é que escolheu o líder? Seus pais. Nossas escolhas vão refletir no nosso futuro. Eu já disse que a única coisa que é capaz de frear o evangelho é lei. E quem cria as leis são os representantes que nós colocamos lá. Ó, vou falar uma coisa aqui. Olha pra mim. Pastor, e se eu escolher um crente? Olha pra mim. Embora eu não sou a favor dessa ideia que falar que lugar corrompe homem. Não corrompe. Quer ver uma coisa? Me responda com sinceridade. Quantos aqui creem que se uma pessoa crente chegar em Brasília, ela se corrompe? Levanta a mão. Seja sincero. Levanta a mão. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vai. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você disse que se uma pessoa crente chegar em Brasília, ela se corrompe. Se você chegasse lá, você se corromperia? Lugar não tem esse poder. Quer ver uma coisa? Você tá em casa, coloca seu ar-condicionado no gato. Você se corrompeu dentro de casa. O carro tá atrasado, o policial chegou. Vamos levar teu carro porque está com o IPVA atrasado. Puxa uma nota de 200, coloca dentro do documento e dá pro policial. Você se corrompeu dentro do carro e ainda está tentando corromper o agente. Aprenda. A corrupção não está em Brasília. A corrupção tá dentro do coração de quem é corrupto. Mas quando o coração é puro... Daniel tinha 16 anos. Eu vou falar. Tinha pouca idade, mas tinha muito caráter. Ele disse... Já sentou Daniel no seu coração a não se contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho que o rei bebia. Vou falar. Quando o caráter é forte, a carne não é fraca. Abre a boca, abrada agora se pode, irmão. Aonde você chegar, você tem que fazer a diferença. Aonde você chegar... Um dia falaram pra mim assim... Trovão, eu tô ficando triste com o senhor que só tá no meio de homens que não tem gente. Aí eu mandei na cara. Luz tem que brilhar aonde? É ali que meu caráter tem que ser revelado. Porque se eu andar no meio só de crente, eu tô sendo luz no meio de luz. Mas a Bíblia diz que luz tem que brilhar aonde? Nas trevas. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? O credor bateu na sua porta. Aí você fala pra sua filha. Vai lá e fala que minha mãe não tá em casa. Você se corrompeu e ainda corrompeu sua filha. O problema não está no lugar. O problema tá no coração da pessoa. Ah, pastor, mas olha pra cá. Olha pra mim. Agora vamos pra outra vertente. Ainda que um pastor que chega em Brasília se corrompa. Eu falo isso por mim mesmo. Eu fui do tráfico. Só que eu tinha tanto princípio cristão dentro de mim. Que mesmo eu na boca, eu não gostava que falasse mal do evangelho. Eu não gostava que falasse perto de mim de crente. E nem que criticasse Deus. Eu cortava na hora. Por quê? Embora eu estava na vida tórpia. Mas eu tinha recebido princípios de ensinamento de meu pai e minha mãe. Então tem princípios que serão inegociáveis. Quer ver uma coisa? Há um pastor lá. Quer ver? Não, pastor. Tô com medo. Porque eu já vi um pastor lá pregando. Lá que pregava muito. Agora esfriou na fé. Não prega mais da mesma maneira. Aprenda. Não é o lugar que esfria ele. Se você deixar de buscar. Você aqui no altar da igreja se esfria. Você não prega mais com a mesma unção. Porque para receber unção tem que orar. Para receber palavra tem que ler. Jesus disse assim. Se você quiser ser salvo. Pode ver. Ele vai aonde você está. Você já viu Jesus salvar dentro da cadeia. Você já viu Jesus salvar no leito de hospital. Jesus salva no presídio. Jesus salva na rua. Jesus salva debaixo da ponte. Para salvar Jesus vai até o pecador. Mas para o santo se encher. Não é ele que vai até o salvo. É o salvo que sai do seu lugar. E ele diz. Aquele que tem sede. Saia do seu lugar. Venha a mim e beba. É você que tem que vir na fonte. Para beber e ser cheio da presença de Deus. Agora olha para cá. Não pastor. Mas o fulano de tal se corrompeu. E está fraco. Ele pode ter se corrompido e está fraco. Mas uma pergunta. Quando chegar uma pauta lá. Descriminalização do aborto. Tu acha que ele vai votar contra ou a favor sendo pastor? Mesmo ele corrompido e fraco. Ele vota contra ou a favor? Contra. Chegar uma pauta lá. Quem é a favor da ideologia de gênero nas escolas? Ele vota contra ou a favor? Descriminalização das drogas. Ele vota contra ou a favor? Porque mesmo ele estando corrompido ou fraco. Ele tem princípios que regem ele. Não passa. Porque é contra aquilo que ele aprendeu. Um vereador daqui de Niterói. Aqui eu tenho um zap dele. Tomou um ano e sete meses de cadeia. Para eu falar dentro da Assembleia Legislativa. Que um homem que se identifica como mulher era homem. Ele disse. Para mim você é homem. Porque a Bíblia fala que Deus criou macho e fêmea. Ele levou o caso ao Ministério Público. O Ministério Público foi acionou. A justiça foi acionada. Foi levada até a corte. Ele falou na frente da juíza. A ciência diz que ele é homem. Sabe quantos de cadeia a juíza aplicou nele? Um ano e sete meses de cadeia. Só porque ele disse que um homem que se identifica como mulher era homem. Só que foi revestido para serviços sociais. Crente. Eu vou falar irmão. Não dá para ser contra a verdade de Deus. Um dia eu falei para uma lésbica. Falei para ela. Ela falou. Pastor vim aqui porque eu gosto de ouvir o senhor. Eu falei. Você gosta mesmo? Eu falei. Mas por quê? Porque o senhor fala a verdade. Eu falei. Então posso te falar a verdade? Ela pode. Falei. Você o cabelo é cortado igual um homem. Não é? Ela é. Você está usando a bermuda igual de homem. Eu falei. Sim. Ela. Sim. Você está com um jeito igual de homem. Sim. Eu falei. Mas embora você está com cabelo de homem. Bermuda de homem. Tênis de homem. Mas no final do mês você menstrua. É Deus falando para você que você é mulher. E se for para discutir ciência. Vamos para a ciência. O ser humano tem 46 cromossomos. 44 é chamado de autossomos. Dois da definição do sexo. Que é o X. Que é o masculino. E o XY. Que é o feminino. Não existe o terceiro. Se é para discutir ciência. Vamos para a ciência. Agora acabou. Glória. Vamos para cima. Vamos fazer a diferença. Aonde o grandão da galiléia te colocar. Fale dele. Aonde Jesus te pôr. Fale dele. Eita glória. Abre a boca para falar. Já são 25 anos pregando. Nunca tive medo de pregar o evangelho. Onde eu estava dentro da favela lá. E pregando o evangelho. Esses dias eu estava em uma favela do Rio de Janeiro. Na Nova Holanda. Cheguei lá. Estava o gerente do tráfico. O 50. Estava com 7.62 no peito. Só que ele deu a saia. Que embora ele estava com a 7.62 no peito. Eu estava com a calibre 66 na mão. Eita glória. Quando ele deu o molho. Eu já dei a primeira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que tem o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. Aí eu já dei o segundo. Porque se o filho do homem vos libertar. Verdadeiramente tu serás livre. Resumindo. Está na igreja. Largou o 7.62. Está com a calibre 66. Abriu uma lojinha de celular. E está vendendo o celular. Agora disse. Pastor. Estou com a minha família. E Deus está me abençoando. Eita glória. Aonde você chegar. Faça a obra. Aonde você chegar. Pregue. Aonde você chegar. Fale do nome de Jesus. E o capeta vai passar mal. Porque aonde eu chegar eu falo. E vou falar. Para você que está me olhando aqui. Trovão. Eu queria ter o tempo que o senhor tem. Para pregar igual o senhor. Para me consagrar mais. Então você está tendo desculpa. Porque você trabalha muito no salão. Na cozinha. Na empresa. Aí está sem tempo. Então agora. A partir de hoje. Tu vai ser um missionário. Disfarçado de Uber. Que é isso Trovão? Tu vai ser uma missionária. Disfarçada de manicure. Tu vai ser um missionário. Disfarçado de mecânico. Tu vai ser uma missionária. Disfarçada de enfermeira. Tu vai ser uma missionária. Disfarçado de advogado. Da advogada. Você vai ser um missionário. Disfarçado de dentista. De empresário. Como é que é isso Trovão? A hora que entrar no teu carro. Entra aí abençoado. Entra aí. Senta aí. Vamos para onde? Vamos para onde? Enquanto ele está indo. Fica à vontade. Que Deus abençoe a nossa viagem. Vamos embora. Vamos embora. Quando ele estiver saindo. Você já manda. Posso orar para Deus abençoar teu dia? Eita glória. Não há ninguém que resista a uma oração. Você já ora por ele. Daqui a pouco. Você está lá arrancando o cutículo. Daqui a pouco. Você vai mandar logo. Hoje eu estou pegando nesse pé. Mas a hora que o Jesus que eu sirvo te pegar. Vai pegar pé. Vai pegar coração. Vai pegar alma. Vai pegar mente. Vai pegar corpo. Vai transformar a sua vida por completa. Hoje eu estou mexendo no botão do teu carro. Mas o dia que Jesus mexer no seu coração. Ele entra. Você não vai resistir. Você vai ser um missionário disfarçado de mecânico. Você será um missionário disfarçado de pintor. Você será um missionário disfarçado de advogado. Cadê os missionários? A gente vai pregar. Aonde Jesus o coloca. E aqui eu finalizo. Olha para mim. Sabe o que é que a mais alta corte falou? Como que esses homens falam com tanta sabedoria? Se eles são indoutos. Ou seja, não tem cultura. Não são doutores. Não são, mas falam como. Pegou, não? Tem gente que vai ficar pasmo. Porque tu fala como alguém que tem diploma. Só que a tua sabedoria não vem da sala de aula. Vem do céu. Vem da presença de Deus. Eita glória. Eita. Eu vou falar. Coloca a mão na tua cabeça aí. Fala assim. A partir de hoje. Deus vai me dar uma sabedoria. Que as pessoas vão ficar pasmas. Oh glória. Sabedoria na empresa. É sabedoria para pregar. É sabedoria para cozinhar. É sabedoria para mexer naquele pé. Naquele cabelo. Naquele dente. Naquela boca. Oh glória. Naquela cozinha. É sabedoria para ensinar. Deus vai te dar uma sabedoria do céu. Fica de pé. Fica de pé. Fica de pé. Deus vai te dar uma sabedoria do céu. Deus vai te dar uma sabedoria do céu. Deus vai te dar uma sabedoria do céu. Jesus está aqui. Deus vai te dar uma sabedoria do céu. mas mesmo eu não estou no bem, eu não consigo sair do altar sem deixar tudo, quantas vezes já preguei pior do que eu estou hoje, mas sabe por que eu me dou o tanto? Porque eu não sei qual vai ser meu último dia, então o dia que for meu último dia, hoje eu quero deixar sempre o meu melhor, sabe por que eu faço sempre tudo com excelência? Porque o amanhã não pertence a mim, o que tiver de fazer, faça agora,